E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu quero ver uma coisa aqui e vocês vão ver junto comigo, que é quais motos eu tenho vontade de comprar, quais motos são as motos dos meus sonhos. Cês sabem que eu gosto de moto pra caramba, né? A gente tem a XJ6, a gente tem a Today, a gente tem a Mad Max, a gente tem a Titan, a gente tem também a Minimoto, né? Mano, tem a CB1000, né? Cês sabem que eu gosto de moto pra caramba, né? Já dá pra perceber aí, tipo, pelo tamanho da frota de moto que eu tenho. Tem moto velha, tem moto nova, tem de tudo. E galera, tem algumas motos assim que eu sou apaixonado, tipo, eu sempre fui apaixonado por moto, desde criança, sabe? Eu sempre gostei muito de moto. E eu quero ver quais que são as motos atuais aí que tem no mercado, assim, que eu gostaria de ter, as motos assim que seriam um sonho meu. Eu sei que, tipo assim, uma coisa eu já pensei aqui e é verdade. Lança tanto carro novo, mas moto, mano, não é difícil lançar modelo de moto nova, sabe? Isso aí que eu tava pensando aqui. Cê já parou pra pensar? Reflete, mano. Olha pra você ver quantos carros novos a Volkswagen não lançou no último ano, a Toyota, né? A Porsche, todas as marcas. Agora a moto, os caras não parece que... faz quanto tempo que não sai uma moto nova no mercado, tipo, um modelo novo, assim? Cê acha que a última que lançou foi a sua, a CB1000 mesmo? Então, mas é a CB1000, não é uma CB900, sei lá, outra moto, né? Tipo assim, a CB1000 é da hora, né, mano? Só que ela é uma moto já que vem desde não sei que ano. Acho que a CB1000, mano, tá lá pra 2010, não sei, acho que um pouquinho mais pra frente, sabe? Eu sei que é assim, eu vou ver aqui algumas motos, né? Vou ver aqui junto com vocês. E eu quero a opinião de vocês aí também. É claro, a opinião de vocês é muito bem-vinda. E eu quero ver aqui se eu me impressiono com alguma moto, né? Porque como eu gosto bastante, talvez alguma moto aqui me chame bastante atenção. Vamos dar uma olhadinha aqui, já deixa o like nesse vídeo que ajuda a gente demais. E ativa o sininho de notificação, porque o YouTube não tá enviando a notificação dos vídeos no horário certo. Então, ativa o sininho de notificação aí, beleza? Vamos ver aqui o que a internet tem pra gente. Me surpreenda, internet. Por favor, vamos lá. Uma moto que sempre foi o meu sonho, eu consegui ter uma, se eu não me engano, foi 2016. 2016, foi a BMW S1000. E vamos ver como é que tá a BMW S1000 no ano aqui de 2021. Vamos dar uma olhada, cara. Vamos ver como que tá a BMW S1000. Olha lá, mano. Caraca, ela mudou, hein, velho? Galera, esse 1000 deu uma mudada, hein, mano? Olha isso, mano. Caraca, animal, mano. O vídeo do Marquete. Ele é o Marquete. Traça a moto aqui pra me dar uma volta, mano. Oxe. Nossa Senhora, mano. A S1000, comentei, rapaziada. Olha aqui, o que vocês acham, mano? Fala aí, se essa aqui não é uma moto, assim, dos sonhos. Olha, esse modelo novo aqui tá bem diferente. Esse modelo aqui, ó, é a que eu tive, né? Essa aqui foi... Nossa, é igualzinha, mano. Era essa daqui que eu tive. Nossa, né? Era minha moto essa aqui? Olha aqui, mano. Caraca, mãe. Fala aí, rapaziada. Que moto bonita, né, mano? Cê é louco, mano? Cê é louco. É muito bonita, né? Muito bonita. Outra moto, que é uma moto, assim, dos meus sonhos também, que eu já tive uma, só que ela deu um up, né? Que no caso é a BMW R1200. E agora, atualmente, ela é a R1250, né? Não sei se é R. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui, BMW R1250, é a GS. Olha lá, vamos ver a GS 2021. Como é que tá? Mano, tá muito bonita, velho. Olha isso aqui, mano. Nossa, galera. Olha isso, mano. Nossa senhora, cê é louco. Ó, eu acho que a que eu tive foi esse modelo aqui. Tem que ver essa aqui. Ó, a R1250 branca. Mano, olha essa daqui, mano. Cascacha. Galera, essa moto é um tratorzão, né? Vamos ver o painel dela. Cadê o painel? Nó! Cê é louco, cachorra. O painel dela é muito bonito, mano. Olha isso, galera. Olha! Mano, chique, hein, velho? Chique. Uma outra moto, assim, que eu acho muito top, tipo, é a Ducati, né? A V4S, que é uma que, se eu não me engano, o Marquette comprou também. Marquette cheia de moto, galera. E, ó, vamos ver. Ducati V4S. Mano, muito louca, velho. Muito louca essa moto também. Eu já presenciei uma pessoalmente. Gravei pra vocês ela, mas sem andar, né? E é uma super moto. Mano, cê é louco. Olha isso. Nossa! Bruta é demais, galera. Olha essa daqui. Ó, ela tem umas entradas de ar, sabe? Na lateral, assim, umas entradas de ar. Que deixa a moto muito bruta, mano. Olha aqui o cara do não grau. Eita, pego. Olha essa curva, mano. Louco, hein? Louco da cabeça. Vamos ver o painel. O painel dela parece que é mais simples, né? Do que o da BMW. Porém, a gente tava ali também, né? Ducati, eu acho que ela é mais secão. Acho que não é a V4S, não. Mas, ó, bem bonito, né, rapaziada? Uma moto que eu já tive também e deve ter mudado um pouco. Eu curtiria demais ter uma outra. É a Z1000. A Z1000, galera. Kawasaki Z1000. Por que que eu tô falando essas motos aqui? Porque, galera, tipo assim, eu não tiro pira, mano. E ter, por exemplo, uma Ninja H2R, mano. Que custa... Mano, quanto tá custando uma Ninja H2, Ian? Tá mais de 200 mil reais. Tá mais de 200 mil reais, né? E, tipo, é uma moto que eu já pensei em comprar. Já era pra eu ter comprado se eu realmente, tipo, curtisse ela. Eu acho a moto, assim, fantástica. Só que ela só leva uma pessoa, né? Só leva uma pessoa. Não tem como, mano. Só se fazer gambi, mas olha ali, ó. É uma dos sonhos, né? Vamos ver a Z1000. Porque a Z1000 é uma moto que eu tive. E é uma moto que é uma moto dos meus sonhos. Por que eu tô falando pra vocês? Tô falando aqui motos que realmente mexem comigo. Tipo, moto que mexe comigo, né? A Z1000, velho, ela... Eu acho ela fantástica. Vamos ver aqui se tem a 2021. Parece que não mudou muita coisa aqui, né? Tá bem parecida aí com a que eu tive. Ó, vocês tão vendo pela foto. Então, eu já vou direto com o painel aqui pra nós dar uma olhada. E, mano, ela não mudou nada. A Z1000 não mudou nada. Eu jurava que ia mudar. Tá igualzinha. Painel, farol, rabeta... Só em preço que mudou. Só em preço. Deve estar daquele jeito, né? A Z1000 deve estar custando 70 mil fácil, né? Nossa. Deve estar. Eu acho, né? Eu não tenho certeza. Uma outra moto que eu curto bastante é a CBR. E a CBR eu acho que mudou bastante, viu? Vamos ver a CBR 2021? CBR 1000 2021, mano. 21. Esse número é bom demais. 210 cavalos? Eita peiga, mano. Será que corre? 218 cavalos numa moto? Mano, tá correndo muito. Nossa Senhora, mano. Olha isso, mano. Galera do céu, mano. Que moto bonita, velho. Mano, ficou muito bonita, mano. Muito bonita. Mano, o que é isso? Vamos ver o painel dela, galera. Vamos ver o painel. Mano, muito top. Caraca, mano. O painel dela marca ali a inclinação que tá a moto, velho. Tipo, se a moto tá deitada, se a moto tá de pé certinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali. Mano, nervosa, hein? Ó o painelzinho, ó. Cê é louco. Cê é louco. Chave demais, galera. Chave demais. Sério mesmo. Não tem nem o que falar dessa moto. Sensacional mesmo. Olha lá. Muito top. Ó. Bonita, hein, mano? Bonita. Essa aqui deve tá cara, hein, galera? Vocês também sonham em ter uma moto dessa? Qual dessas aqui que eu falei que combina mais assim com vocês? Que chega mais perto assim do que vocês gostam? Deixa aí nos comentários por aí. E também tem a ZX10. A Kawasaki. Vamos dar uma olhada na ZX10? Que ela é bem parecida aí com a CBR, né? A pegada. Então, vamos dar uma olhada nela. Mano, cadê aqui, ó? O modelo ZX10 2022. 2022 já? Tem? Mano, olha. Bonita, hein? Ó a frente. Isso aqui é um, será? É. Acho que é. ZX10 2022. Nossa. Caraca, mano. Chave, hein? Rapaziada. A bicha ficou. Chave, olha a frente, mano. Como que mudou? Cê é louco. Mudou bastante, mano. Ó. E tem dois modelos. Tem a preta, que chama Flat Eboni. E tem a verde-limão, né? E uma outra cor ali, branca. Uma coisa assim. Vamos ver o painel dela como que é. Mano, motão, hein, velho? Cê é motona, mano. Olha o painel dela. O painel dela parece... É. Tipo, as motos... Acho que você tava soltando agora nas motos. Era um sisteminha ali pra ter um GPS, mano. Integrado, sabe? Nesses painel. Porque, mano, é complicado você andar de moto e ficar cheirando o celular do bolso pra ver o mapa, né? Eu acho que, igual de carro, eu acho que não ia atrapalhar, assim, um mapinha ali no centro ali, né? Se a pessoa estivesse correndo muito, aí era a consciência dela que tá olhando pro mapa e tá dirigindo rápido ao mesmo tempo. Mas eu acho que devia ter já nessas motos, né, mano? A moto velha é foda, né? Em 2022 não tem... Por isso que eu falo, na parte de carro, as empresas inovam tanto. E na moto, mano, olha a tecnologia que já tá, tá ligado? E não coloca um negocinho assim que ia ser legal, né? Pelo menos eu acho que ia ser legal, né? Bom, deixa aí nos comentários Qual dessas motos aqui vocês acham que é mais a cara de vocês? Qual que é o seu sonho, ok? Qual dessas aqui que vocês mais curtem? Qual dessas aqui que vocês mais têm vontade de andar, de ter uma? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo, beleza? E bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer em geral que tá acompanhando. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu, fui! Fui!